Bom, estou aqui para dizer que esse jogo está por terminar. E Brasil, é muito importante esse jogo. Esse jogo vai definir o futuro do nosso Brasil. Que pode ser definido no primeiro tempo de um jogo. Não precisa segundo tempo. Nós podemos entender que não temos que dar chance ao adversário nenhuma. Então, o Brasil, hoje, é o Brasil das pessoas que querem o melhor para o Brasil quanto um sociopata. Eu pensei que era um psicopata, mas depois, analisando direitinho, eu vi que é um sociopata. Então, o Brasil, hoje, com tudo nas mãos para tirar esse sociopata do poder, e nós temos um Brasil melhor para frente. Melhor para frente com o Lula. Lula na presidência. O Alckmin, como vice, ainda vamos ter um Brasil bem melhor. Lula e o Alckmin, com certeza, vai ser o melhor para o Brasil. Então, Brasil quanto um sociopata. Somos Brasil. Somos Lula. Somos o Alckmin. Somos o Alckmin. São João.